Hoje eu estou aqui com a banda Formiga Leão, que tem uma longa carreira, uma estrada bastante ampla pela cidade, por todos os lugares, fazendo shows e animando toda a galera. Mas eles estão com um projeto novo, mas quem vai conversar e vai explicar um pouquinho isso pra gente é o André, que é o vocalista da banda, que vai falar um pouquinho. André, conta esse projeto novo que vocês estão começando amanhã no Sangale. É, a gente desenvolveu aí, no caso, as minhas referências musicais de duas bandas que eu gosto bastante dos anos 80, quer dizer, banda, o Kid Abelha e o artista Lulu Santos. Então a gente vai fazer uma brincadeira amanhã lá no Sangale, a partir das 20 horas e 30 minutos, e a gente vai mostrar um pouquinho do sucesso do Lulu e do Kid Abelha também. As versões originais, algumas coisas diferentes, e é isso. Fala um pouquinho desse projeto, André, você falou que tem um nome bacana esse projeto, como é que é? É, a gente botou o nome de Lulu Kid, né, que pega o Lulu Santos e o Kid Abelha. E aí a gente pretende, com esse show, de repente levar pra outros lugares e tal, fazer. E bacana, assim, você pegar a história toda da banda, né, tanto do Lulu Santos quanto do Kid Abelha, e reverter isso e mostrar pro pessoal que... Essa galera mais jovem também, que continua gostando dos anos 80 e tal, eu acho válido fazer. É muito bacana, né, André? Porque, inclusive, assim, uma das festas que bombam muito, sempre, muito, são as festas plocas, essas festas, né, que remetem aos anos 80, né? A galera realmente procura essas festas e realmente enche, né? Então vocês trazendo um pouquinho, né, dessa música, um pouquinho do Kid Abelha, do Lulu Santos, é um público, assim, eu acho que um público bem variado, né, André? Tanto essa galera dessa faixa etária, mas também, eu acho que a galera jovem também adere um pouco, né? É, da geração 80, assim, tem outros também, mas o Lulu Santos e o Kid Abelha são as bandas que mais tiveram hits, assim, em torno da carreira toda, né? Praticamente todo disco sempre tinha um sucesso ou outro, e a gente vai abrir esse projeto de fazer o Lulu Santos e o Kid Abelha, depois terão outros artistas também que a gente gostaria de fazer. Começando aí muito bem, né, ou seja, vai trair bastante gente. Em relação também a esse projeto, né, você já tem alguma agenda em relação a isso, começando amanhã no Sangale, qual é a sua projeção? Não, a gente tá aí, a estreia é amanhã, né, e vamos ver o que vai acontecer pra frente. Amanhã vai ser, assim, a estreia, né, e vamos ver como é que o público vai receber esse repertório, e daí a gente tenta fazer outras coisas em cima disso. Mas a banda em si, né, André, o projeto é um projeto que acabou de nascer, como você mesmo disse, mas a banda em si tem uma longa carreira, né? Conta um pouquinho. É, são 25 anos, né, eu sou conhecida aqui na cidade, eu toquei bastante em bar, fiz eventos em festas, festas de prefeitura, shows particulares também, e, assim, o bar, a noite, enfim, ela dá uma certa experiência, né, é a gente saber o que o público quer ouvir, né, e, assim, desde o início eu sempre mantive a minha essência, que é tocar o pop rock, né, foco bastante nos anos 80 que eu gosto, e, assim, 25 anos eu faço praticamente com algumas mudanças, algumas novidades, mas o repertório praticamente é o mesmo e sempre o pessoal gosta, né. Então vai ser aí bastante, tem bastante música, né, galera, o que a galera pode esperar aí do show de amanhã no Sangale? Olha, Lulo Santos a gente pegou, assim, praticamente o sucesso, assim, que tá na boca da galera, e que de abelha também, todas as músicas praticamente a gente vai tocar, todo mundo sabe. Você conta, quanto tempo, assim, de show? Olha, cada show vai ter em torno de uma hora e quinze, então são, na verdade, são duas horas e meia de show, né, dividido em dois sets. Eu quero convidar todo o pessoal de Terezópolis que assiste a TV Diário. Por favor, gente, aparece lá amanhã, que tá bem bacana, é, o show tá, tá bem enxutinho, tá bacana, é, assim, bem ensaiado, uma galera nova aqui também, o Gê que vai fazer uma participação com a gente, que também já fez alguns projetos também com o próprio Kid de Abelha, né, Gê? E a gente tá tentando aí fazer uma coisa bacana pra vocês, aguardo todo mundo lá amanhã. Ok, peraí, eu sei que o Gê tava me fugindo da gente, não queria falar um pouquinho, mas acho que eu vou puxar ele agora, aproveitar a embala. Já que você tocou no nome dele, vamos deixar ele um pouquinho com vergonha aqui, vou só passar pra cá, dá licença. O Gê é o tecladista? Peraí, eu tô, tecladista, fala um pouquinho, né, desse projeto novo, você também aí, recém-chegado, é isso? É, é uma surpresa boa, né, a gente já se conhecia, acredito que num show do Kid de Abelha a gente tenha se encontrado, né, eu fiz a turnê de 30 anos do Kid de Abelha, e os últimos shows que eles fizeram, e numa dessas a gente conversou, no futuro a gente vai tocar junto, vai conseguir, eu moro aqui perto, eu moro em Niterói, e ele me convidou, vim correndo, tocar as músicas que eu já sei, e ainda juntar com as músicas do Lu Santos, que eu sou super fã, gosto dessa, uma galera que toca super bem, uma surpresa maravilhosa, tem tudo pra ser muito legal, tem tudo pra dar certo, e eu já tô muito feliz de estar aqui, só no ensaio já abastecer. Então você tá bem familiarizado, então, com tudo que vai ser tocado amanhã? Muito, muito, porque as músicas estão no consciente, né, todas as pessoas já conhecem, elas só no começo, assim, já trazem uma emoção, uma introdução já te faz pensar e lembrar, né, e essas canções em especial, assim, porque tem uma história comigo, por eu ter tocado, ter vivido essa história, mas também por gostar, eu faço isso com muito prazer, são músicas que me tocam. O Jato aí, maravilhoso, então vamos desejar aí muito boa sorte pra todos aí da banda, sucesso, então você que tá em casa aí, não, perca amanhã lá no Sangale, a partir das oito da noite, oito e meia? Oito e meia da noite, dá um pulinho no Sangale, você não vai se arrepender, vai dançar a noite toda, vai realmente aí, se joga, porque vale a pena, gente, são clássicos aí maravilhosos. Então, fica aí a dica pra vocês, e vamos terminar aqui com uma palinha, pode ser? Vamos tocar um pouquinho? Então vamos lá.